E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, esse áudio chegou pra gente pra fazer o martelinho no paralama, olha só Amassou aqui, amassou aqui embaixo Deu amassadinho até bem considerável E um micro retoque Aqui embaixo, ó O cliente não quer pintar a peça inteira, ele quer fazer o martelinho, porém quer deixar o paralama 100% Então a gente vai fazer aqui um micro retoque Não vai pintar o paralama inteiro, só parcialmente aqui, ó Pra ficar aí 100%, tá? Próximo vídeo agora eu já vou mostrar esse veículo pronto O micro retoque pronto e o martelinho pronto lá Isso aqui, ó, ele deu os risquinhos, né? Esse risquinho a gente vai polir ele Pra melhorar o máximo possível Pode ser que não saia 100% Dá pra você ver aqui Acho que não vai sair na câmera, né? Com os risquinhos Vamos fazer um polimento pra ficar o melhor possível aí, ok? Vamos lá! Pessoal, olha o retorno Retoque que foi feito nesse carro Retoque localizado, estava por aqui Acredito, nem lembro mais, estava por aqui Aquele picotinho, o amassado ainda está aqui Eu vou fazer o martelinho ainda O verniz, ele foi localizado até aqui Só, picotinho aqui Olha só, a granulação idêntica Faz o martelinho e a peça Continua original, pode passar aí Por qualquer pistoria Que não vai dar que essa peça Tenha repintada ou retoca alguma coisa desse sentido Feito o martelinho aqui Continua original Beleza